Bom, agora vamos então ao banco de dados. Vai lá no cantinho e clica em data. A gente vai mexer na tabela user. Pessoal, perceba que a e-mail já vem, não é? E aquelas informações que são provindas do Facebook já é interno da Bubble. Embora ele não te mostre aqui, mas já tem aquela parte de... Quando você seleciona Facebook lá no usuário, já tem a opção de foto de perfil, de primeiro nome, de sobrenome, lembra disso? Presta atenção no que a gente vai fazer aqui. Então, vamos começar criando os campos que a gente ainda não tem, não é? Por exemplo, um campo que eu preciso aqui é aquele sobre, não é? Que a pessoa faz a introdução sobre ela, concorda? Que vai ter que ficar armazenado em cada usuário. Isso vai ser um textão que a pessoa vai digitar, não é? Se apresentando. Ok. Um outro campo que eu preciso aqui seria da URL do YouTube, não é? Cada pessoa não vai ter o vídeo dela e ela vai colocar só a URL para a gente? Cada pessoa, então, cada usuário vai ter que ter salvo isso. Vai ser um textão também, não é? Aquela URL. Ótimo. E agora, a última coisa que eu preciso aqui, que seria dessas diferentes, seria o currículo, não é? Cada pessoa não vai ter o currículo, que é um arquivo. Então, eu vou colocar aqui, currículo. E aí, eu vou escolher, toma cuidado. Tem um tipo aqui, file, que é arquivo. Certinho? Ok. De diferentes está só isso. Mas agora, vem o macete que eu te dou. Olha aqui que é a ideia. Quando você fizer o login com o Facebook, beleza, usa isso só para login. Na sequência, pega essas informações e cria no seu próprio banco de dados. Como assim, Brasão? Você já poderia pegar direto a foto de perfil no sistema da Bubble, daquele jeito que a gente fez? Facebook, do current user e depois a foto de perfil? Poderia. Mas esquece isso para você poder editar tudo. Faz o seguinte, a pessoa fez o login com o Facebook, está te trazendo algumas informações, não é? Pega essas informações e salva no seu usuário, tá? Então, como assim, ó? Vou criar a foto de perfil, que vai ser uma imagem, não é? Vou baixar aqui. Ou seja, quando o cara fizer o login no Facebook, já vem aquelas informações. A da foto, daqui a pouco eu vou ensinar o sistema a fazer isso. Vou pegar ela e vou guardar aqui, ó, em foto de perfil. E aí eu não fico dependendo do Facebook mais. Eu posso brincar de editar aqui o quanto eu quiser. Essa é a dica, tá? Então, vou criar isso para os demais, ó. Lá não vinha já o nome? Vou criar aqui o campo nome. Não vinha o sobrenome? Também vou criar o sobrenome. Então, texto. O e-mail, pessoal, o Facebook lá já vai usar nesse e-mail aqui. Mas aí vai dar aquela confusão de edição que eu já te falei. Então, toda vez que você for usar o Facebook, eu te dou a dica de criar o e-mail 2, por exemplo, tá? Que é o que, de fato, você vai usar. Então, aquele e-mail 1 lá, o sistema do login do Facebook que vai usar. Você não vai ficar usando isso, não, tá? É um tipo de texto, tá? Eu tenho uma colinha aqui, só para eu ver se a gente não esqueceu de nenhum dos campos. Deixa eu olhar. O currículo está ali, foto de perfil, nome, sobrenome, URL do YouTube e sobre a pessoa. Então, certinho. Entendeu a ideia? Eu vou usar o Facebook mesmo só para entrar. Na sequência, assim que ele entrou, eu vou pegar todas essas informações e vou salvar no meu banco de dados. Porque aí eu posso editar à vontade sem conflito algum. Certinho? Então, agora a gente pode continuar. Vamos lá. Tchau. Tchau. Tchau.